Música สวัสดีค่ะ เครื่องประดับสุดเกล่าเหล่านี้นะคะ เป็นฝีมือของนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ต้องการสื่อสารความเป็นไทยผ่านงานดีไซน์ ที่มีความร้วมสてมัยตอบจดคนรุ่นใหม่ที่อยากมีสไตล์ มีสัมใครคะ เรามีความถามในใจเสมอว่า ทำไมศิลปะไทย หรือดีไซน์ไทย ถึงมีรูปแบบเหมือนของโบราน เราก็เลยอยากที่จะประโสมภาสาร มาให้เข้ากับยุคป br fig. para que os pessoas possam usar cada um padrão ou sua saída de Thai para que eles possam usar como um padrão de 30 reais. Kizu Thapath, conseguiu tirar o dinheiro para o trabalho de Thai e Thai e Thai- prodigio, com a trabalho com emprego para a verdadeira padrão de padrão de padrão. Este padrão de padrão de padrão, já não tem mais como um padrão de padrão de padrão de padrão, mas ainda mais que você conheça o seu padrão de padrão brasileiro. Você é ajudado a uma padrão de padrão que se você conhece feito como um padrão de padrão. Tem uma coleção de uma coisa que você conhece? Aqui está o chute salar, os tiros e chute suko thai. Mas o colecione tem uma parte de lhe, como nós fazemos com quem está na Thais da Sinsilapada, fazer o bolo para ser um estilo de Thais ou um estilo de Thais, como os tiros de Thais que as pessoas estão com as tais de Thais, como os tiros de Thais, como os tiros de Thais, como os tiros de Thais. Como o colecione, como o chute salar, que é uma parte de traga, e uma parte de uma colecione, que é uma parte de traga com a dala pere daanwad, que é uma parte de traga. Para escolher um produto para usar o produto, você precisa pensar em que se encaixar com você ou não. Por isso, você tem uma questão de como fazer o que você escolheu para usar o produto? A partir do dia, eu vou ver o que você vai usar o produto. Eu vou falar sobre o produto que você vai usar para onde, e eu vou fazer um produto para o que você vai usar. Opa é a minha vida. A partir deste ano, eu vou abrir o produto de vendas em Sydney. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.